Gabi que o bom de domingo chegou para animar a festa É isso aí nação rubro negra Eu tô chegando com o pé na porta com tudo Deu Mengão mais uma vez 3x0 acertei o placar Só não acertei quem fazia os gols Mas gol de Gabigol em jogo do Mengão Você já sabe sempre tem E lá na Rede Flá nós tivemos uma transmissão apoteótica Maravilhosa a grande Karina Mengão pé quente Chegou com tudo Deu sorte pra gente Karina Meu amor foi muito legal né Foi sim foi legal o pessoal interagiu bem hoje E quem quiser te seguir lá no Instagram como é que faz hein Entra lá no Instagram gente Arroba Zinha Loira Fitness Loira Fitness é um tremendo de um avião Mas olha aqui o canal Gustavo Henrique dando choque Ele é um canal para os meninos rubro-negros e para as meninas Que com certeza nesse momento estão comemorando a vitória do Mengão E querem ficar saradas igual a você Como é que faz isso aí Dieta Qual o segredo Dieta O segredo é a dieta Não adianta treinar e não fazer dieta Tem que ter a dieta Quanto tempo por dia de malhação? Eu treino mais ou menos umas duas horas e meia por dia Duas horas e meia É treino e card Tem que fazer a esteira Tem que fazer Olha aqui Você deu sorte pro Flamengo Você vai voltar pra mais transmissões com a gente Com certeza Vai arrebentar Com certeza Deixa o teu recado à academia lá que você é uma área Como é que é? Ai gente vai lá fazer uma visitinha lá Quem quiser ficar saradinho vai lá na Static Fitness Static Fitness É aqui em São João de Miriti Que você acompanha não é isso? Isso Ela já participou de competições Como é que é que funciona isso aí? Então o campeonato de fisiculturismo É um campeonato onde a gente se prepara né Eu faço mais ou menos uns 3 a 4 meses de preparação Para poder estar competindo no dia A gente chega lá Sobe lá Desfila Mostra aquele cheque legal Para poder estar trazendo o troféu pra cá E mostra Dá uma voltinha pra galera Levanta pra galera do Mengão Olha aqui gente Olha a Karina tirando onda Meu amor Muito obrigado pela sua participação E volto sempre hein Faz um beijão Pezinho tá quente Mãozinha também Valeu É isso aí Tá aí a participação da Karina Deixa eu botar a cadeira pra cá Porque a gente vai bater um papo firme sobre o jogo O que acontece é o seguinte gente Eu tô feliz da vida Gente O momento do Flamengo é mágico Eu não tava vivo pra ver um momento igual Dentro de campo A bola tá rolando Tá rodando O negócio tá maneiro E você já se inscreveu aqui no canal Gustavo Henrique dando choque Se inscreva lá direito da tela Na marca dos 200 mil inscritos Teremos uma live super especial Com 10 camisas do Flamengo E olha Não perca Porque a partir de uma live super especial Porque a partir de agora Tudo pode acontecer aqui no canal Gustavo Henrique dando choque Em termos de premiação Ingressos pra jogos Camisa Você não vai perder por esperar Quem não vier Vai perder Porque eu tenho um sentimento de gratidão por cada um de vocês que tá aí do outro lado muito grande Porque vocês me acompanham Vocês me dão uma moral muito grande Então isso tudo é muito importante Gente O que acontece é o seguinte Renier como profissional Estreando como titular Foi incrível gente O menino jogou muito bem O menino jogou solto O menino jogou com absoluta tranquilidade Fez o gol dele Que foi bonito Foi um gol difícil Por quê? As condições do gramado do Mané Garrincha Elas dificultam o tipo desse gol Foi quase que um bate pronto Bola quicando pouco O cara chegou pesado Veio com tudo E emendou o passe do Gabigol E antes Ele já tinha feito o gol Ele já tinha dado o passe Pro gol do Gabigol Então assim Tá tudo azeitado gente Tá tudo certinho O Flamengo tá no caminho certo E sobre as marcas importantes Eu quero parabenizar Cada um de vocês Torcedor rubro-neiro Somos mais de 120 mil Sócios torcedores do Flamengo Mais de 120 mil Sócios torcedores rubro-neiros Que tão chegando pesado Que tão alavancando A nossa marca Que tão fazendo com que o Flamengo Chegue a números Jamais Alcançados Então É um momento Extremamente positivo Peço a papai do céu Não quero muito mais do que isso não Eu quero esse momento Só até dezembro Pra gente garantir O brasileiro A Libertadores E o Mundial E aí É só alegria E é só festa Aí a gente vai com tudo Porque comigo é assim É o bonde do Mengo E o Mengo chegou E não tem freio E a gente vai com tudo Vamos com tudo Porque Flamengo é assim Números importantes Além do sócio torcedor Que eu tava pra trazer pra vocês Hoje o Flamengo já é O mandante Com o maior número de torcedores A média tá ultrapassando os 40 mil E nesse jogo contra o Havaí Passou fácil Porque tivemos mais de 47 mil torcedores O assunto do último vídeo A respeito de críticos Dizendo que o Flamengo joga Cinco jogos em casa Cinco jogos em casa a mais Porque joga na Praça de Brasília O que nós temos a ver com isso? Absolutamente nada Não vem em nenhum jogo Os mandantes é que tinham que se preocupar com isso, gente E não o Flamengo Agora O momento é de muita calma O momento é de atenção Não ganhamos nada Pés no chão Tranquilidade, serenidade É evidente Que minha amiga torcedora Que tá aí do outro lado Que vai ter sorteio pra linha feminina já já O meu amigo torcedor tá empolgado, claro A gente vem de uma meta espetacular De vitórias De jogos De gols Mas nós temos que ter serenidade Nós temos que ter calma Estamos chegando cada vez mais E mais E mais E mais Mas temos que aguardar Não adianta Saímos aqui Agora já era Segura o líder Que não sei o que Pera aí, PP Calma Calma Serenidade Tranquilidade Canja de galinha Não faz mal a ninguém O ditado já diz Essa que é a verdade Então nós temos que ter tranquilidade Porque ainda falta um compromisso O campeonato brasileiro tá chegando No primeiro turno final, gente O Palmeiras já chegou a meter nove pontos na frente Um deslize é fatal Vocês querem que eu diga pra vocês a verdade? Campeão brasileiro Não entendi Não entendeu? Entenda Eu vou repetir Campeão brasileiro É o time Que consegue ter O maior equilíbrio Repete que não entendeu agora É claro que é isso O campeão brasileiro É quem consegue ter O maior equilíbrio Emocional Ao longo da competição Aliada A parte técnica Isso é decisivo Isso faz o título surgir Isso faz o título acontecer Então É por isso que eu digo Temos um caminho imenso a percorrer Literalmente São vários jogos Muitos quilômetros pra viajar Mas isso é o de menos Eu digo em termos de pontuação Temos muita coisa Mas eu tô tranquilo, torcedor Sabe por que eu tô tranquilo? Porque em termos táticos e técnicos O Flamengo alcança Os seus melhores índices Dos últimos tempos Compartados A defesa sabendo muito bem o que fazer Esse Pablo Mari Foi um achado O cara tá voando Ele faz gol Ele marca muito bem Rodolfo foi legal hoje O time todo foi legal A verdade foi essa Mais uma vez O Flamengo nota 10 dentro de campo Nota 10 O Flamengo arrebenta O Flamengo mostra Que está pronto Para as grandes conquistas Então Nação Rubro Negra Vamos todos numa só voz Apoiar o Flamengo Independente do que aconteça Daqui pra frente Ingressos à venda Super especial Então Pra você Que quer me acompanhar No Telegram Link tá na descrição O zap 21 98205 2144 Nação Rubro Negra Um forte abraço Beijo no coração Mengão na veia Mengão Mais uma vez Mais líder do que nunca Valeu rapaziada Mais líder do que nunca